Salve corredores! Salve corredoras! Está começando aqui mais uma quinta-feira de bate-papo, correndo com a cabeça com a minha amiga Debs Aquino. E aí gente, hoje vamos falar de um assunto bem legal, né? É. Ah, é mais um tema bem legal. E que foi sugestão de vocês, na verdade foi uma direct que eu recebi. Vamos lá. Que eu vou ler e daí a gente, né, discute o assunto. É um viewer. E aí ele me mandou, falou várias coisas e tal. Ele falou assim, olha, passei a me questionar sobre treinos e trabalho. Já senti que diminui meu interesse, inclusive no trabalho, por buscar performance no running. E quando busco reequilibrar com o meu trabalho, eu fico bravo por não conseguir entregar resultados como antes no running. E essa busca pelo equilíbrio ainda me balança de uma forma que precisa encontrar um equilíbrio entre todas as áreas da vida. Acho que só a maturidade vai me trazer isso mesmo, né? Poderiam falar sobre isso no fôlego? Poderíamos. Poderíamos. Vamos falar. Isso aí. Não, cara, é assim, eu vejo, é óbvio, que o trabalho desgastante, né? Ele interfere diretamente na sua performance. Isso é fato, cara. E não só de uma maneira física, porque o trabalho extenuante, você fica mais cansado e aí você vai ter uma queda de rendimento física, mas acho que principalmente mentalmente, né, cara? Porque aquela história de você estar preocupado, de você ter prazos para entregar e ter coisas para fazer, etc. Isso interfere na maneira como o seu treino flui no dia do treino. Então, sim, obviamente que uma coisa interfere com a outra. Eu tive um caso muito, bem pontual ultimamente, aí na semana de Porto Alegre, pra mim, acho que foi a semana que eu mais trabalhei no ano até agora. Por vários motivos, mas não foi algo programado. Acabou acontecendo várias reuniões em São Paulo. Tive pra São Paulo três vezes na semana. Isso pra mim me detona, assim, porque eu passo quatro horas no trânsito, não sei o quê. Então, óbvio, existe um desgaste. Eu cheguei lá super cansado. Eu me sentia cansado mesmo, fisicamente até. E com a cabeça também no grau. Então, existe uma interferência? Existe. Mas, assim, o equilíbrio tem que ver até onde a performance pra esse cara também é algo que... O que ele tá almejando na corrida? A corrida é algo que ele busca como... Pra performar, realmente? Meta de vida, né? Meta de vida dele ou é o hobby? Ou é algo que, meu, ele vai fazer na hora de lazer? Ele tá ali, né? Então, acho que, meu, é muito ponderar, né? E lembrar, gente, que assim, ó, quando você... Sei lá, vou dar o exemplo da minha casa, vai. O Fábio faz triatlon, então ele tem que fazer dois treinos por dia. Então, das duas, uma, ele acorda quatro horas da manhã pra poder pedalar no rolo, pra ir trabalhar. Ele é CLT, então tem que ir lá, tem que trabalhar. E sai de lá e vai fazer o segundo treino ou ele faz o que ele tá fazendo agora, que é treinar na hora do almoço. Porque tem uma academia lá perto, então ele vai nadar na hora do almoço. Ele começou a fazer isso, só que na contrapartida, o que acontece? Ele deixa de almoçar com o time dele. Quando ele tem uma avaliação 360, e quem trabalha no mundo corporativo sabe, vem toda a parte, né, do quanto você interage com o seu time, do quanto você é um... E ele perde ponto por conta disso. E ele perde ponto por conta disso. E aí eu já falei pra ele, ele já teve uma situação na outra empresa que ele trabalhava, que, cara, ele ferraram com ele muito nessa história do, sabe, do networking, ah, porque você não participa, porque você não desce pro café, porque você isso, você não aquilo. Mas ele tá focado no treino dele e várias vezes já aconteceu isso, dele ficar bravo, porque ele perdeu o treino, porque ele tinha que almoçar com o time dele. O que pesa mais pra ele? Essa é uma pergunta, porque eu acho que o cara tá nessa dúvida. Então? Ele fica mais puto quando ele perde o treino, ou ele fica mais puto quando ele toma uma... Ele já ficou muito quando ele perdeu o treino. Só que aí, eu falei pra ele, eu falei, ó... Você não vive de corrida, né? Falei, pra você fazer tudo isso que você faz no triatlon, pra você fazer Ironman fora, pra você comprar as coisas sob bicicleta, trocar o Garmin, fazer todas as coisas que ele faz... Você precisa trabalhar. Você precisa do seu trabalho. Então, assim, o Iron e o triatlon não é a sua vida, é uma parte da sua vida. E é isso que eu até... Depois eu respondi por escrito e eu falei, ó, a gente vai abordar esse tema lá no fôlego, que eu achei legal, mas... Eu falei pra ele, eu falei assim, a corrida é uma parte da sua vida. E a corrida reflete o que está a sua vida. A gente já falou disso aqui em outros vídeos, né? Então, assim, se você fica bravo, que você tá, sei lá... Ah, eu tô, enfim, perdendo treino por causa do trabalho. Meu, para pra olhar um pouquinho se não tem uma outra coisa por trás. Porque eu sempre falo, nunca é a corrida. Nunca é a corrida. Sempre tem alguma coisa por trás, né? Então, assim, por que você tá tão preocupado com a corrida? Por que você tá tão preocupado com o triatlon? Por que você quer perfumar tanto? Tá fugindo do quê? Tá correndo do quê, né? Então, eu acho que precisa olhar muito com carinho, porque você tem outras áreas da vida. Então, você não tem só o trabalho e só a corrida. Você tem família, você tem, sei lá, a sua saúde, tudo, né? Seus relacionamentos interpessoais. Então, eu acho que é complicado. Vale uma análise. Olha, você sabe que tem um outro caso que é muito interessante, porque assim, eu convivo com muita gente, quando eu vou pra provas, cobertura, muita gente se aproxima de mim pra contar que tá tentando fazer da corrida algo que ela consiga extrair também o trabalho. Então, assim, eu vejo muito criador de conteúdo querer montar canal, querer fazer um Instagram de corrida, querer fazer alguma coisa dentro da corrida. Por quê? Porque ele é tão envolvido com a corrida e ele gostaria muito de extrair o pão de cada dia da corrida. Por quê? Porque normalmente, cara, você... Se você tem um trabalho ali que você tem horário pra entrar, horário pra sair, coisas pra entregar, etc. Você acaba não tendo... Dá pra treinar? Dá, lógico que dá pra treinar. Mas não dá pra, de repente, treinar pra uma prova de 100K que o cara quer correr. Não dá pra fazer um triatlon, fazer um Ironman. Não dá pra pegar índice pra Cona. Não dá pra pegar índice pra Cona, pra Boston, o cara às vezes não consegue. Treinos longos em vários dias da semana. Então tem muita gente que tem, que almeja isso, que quer isso. Quer trabalhar e vem falar comigo, porque eu fiz isso. Eu transformei a corrida no meu trabalho. Só que as pessoas não entendem que... Não é assim, ah, eu transformei a corrida no meu trabalho, então eu posso correr o quanto eu quero. Porque, meu, existe toda a parte de network, existe a parte de bastidores, de coisas que estão envolvidas na criação de conteúdo pra corrida, que dão um puta trabalho e que não é correr. E mais... E que às vezes você perde treino pra fazer. E mais, eu ia falar não só do treino, mas assim, perde em outras áreas da vida pra poder trabalhar. Então eu acho que as pessoas, elas ligam muito a história do... Nossa, que legal, cara, você viaja pra caramba, você conhece um monte de lugar, não sei o quê. Mas tem um trade-off aí, que é, por exemplo, o tempo que você não tá com a família, o tempo que você não tá com seus filhos. A gente conversa bastante sobre isso, né? Então, assim, esse primeiro semestre que a gente viajou pra caramba, teve muita coisa, eu viajei quase todo mês também, né? Não foram só as viagens que a gente fez, mas outras viagens. E muita gente fala, nossa, mas como você consegue? Como você deixa a dúvida e tal? Deve ser legal, mas olha isso. Eu falei, então, eu falei, tem um trade-off. Não é uma vida, sabe, maravilhosa, plena, que você viaja. Uhul, olha que legal. Tem muita coisa que você deixa pra trás. Não, e vamos combinar, né, Debs? Você, quanto mais você viaja, menos você treina. Então, essa história de o cara falar assim, pô, você vive da corrida, então pra você é fácil. Você vai correr, é só correr. Não é. Aí, quanto mais a gente tá envolvido nesse segmento, mais a gente acaba exaurido de trabalho que não é corrida. Que é o bastidores, que é o que vem por trás. Que é o que cansa, né? Que é o que dá trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa que é um equilíbrio que é natural pra todo mundo. Você tem que entender que se você tem objetivos mais desafiadores, você vai ter que separar mais tempo da sua agenda. E, meu, como qualquer coisa na vida, quando você tá passando por um período em que o trabalho vai te exigir mais, isso vai também refletir no seu rendimento de performance. E acontece com a gente também. Exatamente igual. Na semana que eu tenho reuniões e mais coisas pra fazer, é óbvio que o meu rendimento cai. Essa semana eu tô tranquilinho, amanhã, por exemplo, eu tenho um treino de 28k, eu sei que vai sair. Eu fui pra São Paulo nenhum dia, essa semana, eu fiquei de boa. Tô tranquila, eu falei assim, manda tranquila pra mim. Então, meu, é ótimo. Agora, quando você tá arrebentando de fazer, sair de uma reunião, entra na outra, o quê? É a mesma coisa, não precisa nem trazer pro mundo da corrida, mas tem gente que viaja muito a trabalho. Sim. E, né, então, assim, triatleta e tal. A própria Ariane, quando ela começou o triatlon, era uma moça. Sim. Então, assim, depende muito também do seu foco. Tinha uma menina que trabalhava com o Fábio, na época ele trabalhava na Monsanto. Cara, eles iam pra uns buracos, assim, tipo, ia pro Mato Grosso, aí pegava um carro e ia pra uma fazenda visitar. E tinha que arrumar um lugar pra treinar. E tinha que arrumar um lugar pra treinar. E ele falava, meu, eu não vou treinar e tal. E a menina falava, meu, eu vou correr aqui no meio dessa soja. Isso aí é pra correr no meio do campo de soja, entendeu? Mas o menino era, tipo, treta, faca na caveira demais. Então, é o quanto você também tá disposto. Então, chega em Campo Grande, pega um carro, vai lá pro meio de uma fazenda, dirige não sei quantas horas na estrada de terra, aí você chega e vai correr. Então, tem gente também que não tá disposta a fazer isso. Eu tinha uma planilha pra seguir semana passada, lá durante a expo da Maratona do Rio. E a expo começava às nove horas pro público. Significava que a gente tinha que estar lá às oito da manhã pra montar. Então, pra chegar às oito, eu tinha que sair do hotel sete e meia. E eu tinha um treino pra entregar de doze quilômetros. Eu comecei a correr na madruga, cara. Porque correr na madrugada, deu tempo de chegar no hotel, tomar banho, tomar café e poder sair pra aí também. Mas é um negócio que, meu, eu queria ficar dormindo um pouquinho mais. Lógico que eu queria, todo mundo quer descansar um pouquinho mais. Mas, velho, ajustes. Tem que se ajustar. Tem um negócio, gente, que eu falo que a pessoa tem que ter na vida, que é flexibilidade. Quando você começa a colocar muita coisa lá no seu calendário, você tem que ter flexibilidade e você tem que saber também o que é importante pra você. Então, o que realmente importa? Agora é a corrida? Dá pra encaixar a corrida? Eu falei esses dias pra uma coach em mim e ela falou assim, como que eu vou saber se fazer uma maratona é pesada ou não? Eu falei, meu, pergunta pra você mesma. Cabe na minha vida agora uma maratona? O ano passado, que foi 2018, eu não fiz maratona. Não cabia na minha vida. Não cabia viagem, não cabia maratona, não cabia nada. Então, eu fiz meia e fiquei quase uns seis meses sem correr porque realmente não cabia. Agora, você tem que também bancar a escolha. Claro. Então, assim, não cabe, então não vou fazer. Não vou fazer. Sem ficar bravo. E lamentando. Exatamente. Bom, eu acho que desse tema nasce um tema muito legal, assim, que você estava falando dessa parte final, eu fiquei pensando, cara, coloque aqui embaixo, se você usa esse espaço aqui embaixo, pra falar os seus momentos de treino mais inusitados, as coisas que você fez dentro do seu processo de treinamento, que sejam super diferentes. E, de repente, a gente elenca aí algumas coisas que a gente fez, que você fez, que eu fiz. Pô, acho que é uma temática bacana aí, pra gente ver até onde vai a vontade do corredor de treinar. E não pular treino. Isso, é porque o povo reclama, mas, né? Mas, cara, os caras ficam no vício. Levantar de manhã, às cinco horas da manhã, no frio, ninguém quer. Mas é melhor levantar do que depois chegar à noite e falar assim, puta, pulei o treino, e agora? Não, gente, esses dias eu fui treinar à noite, só um adendo. Não sei se isso acontece com você. Eu gosto muito de treinar de manhã, porque daí acabei de acordar, tá tudo, né? Pra mim também. Tranquilo. Cara, esses dias eu fui treinar às seis horas da tarde, juro por Deus, eu cheguei na esteira, fui pra esteira. Juro, me deu refluxo, me deu gases, me deu tudo que você imaginar. E eu falava, gente, eu não vou conseguir correr, cara. Tipo, tinha uma hora. Então, tem isso também, né? De você olhar e falar assim, puta, eu não gosto de correr à noite. Ah, então tá bom, vou pular esse treino, porque eu não gosto de correr à noite. Eu já fiz várias vezes isso. Antes. Agora eu não faço mais, porque o espadoto é bravo. O espadoto é... Aí eu não posso falar isso, porque senão a fama dele fica ruim. Não, mas ele é bravo mesmo. Não, ele não é bravo, não. Não? Não, ele é mais ou menos. Eu sei que ele é bravo. Quem falou que você que ele é bravo? Eu já escutei os áudios dele, que ele manda pra você assim, ó, cobrando mesmo. Ai, gente. Vamos deixar o espadoto. O espadoto, desculpa aí, brincadeira. Aliás, a gente tem que trazer ele aqui, né? Mas agora ele tá em Boulder, meu filho. Tá onde? Em Boulder. Tá em Boulder? Aham. Fazendo. Estudando. Sério? Até quando? Sério? Ele vai ficar lá até, acho que até Kona, porque aí ele vai pra Kona, porque ele tem os atletas dele que vão fazer Kona e ele só volta depois do aeromédia. Tá ligado que Boulder é o celeiro da coisa de montanha dos Estados Unidos, né? É animal. Não, de tudo, né? Do triatlon, tudo, né? De montanha também, é animal. Então, ele tá lá. Eu sou louco pra conhecer o Boulder. Tá sofrendo. Eu vi uns vídeos dele, meu, lugar lindo. É maravilhoso, né? Ele tá sofrendo, tá voltando a correr, tá na sofrência. Ficamos no tema, né? Pra caramba. Boulder. Boulder. Legal. Ó, beleza. Fechamos? Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais? Tem, gente. Claro, né? Deixe seus comentários aqui embaixo, sugestões de temas para próximos vídeos. Obrigado, Debs Aquila. Obrigada, Gustavo Maia. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.